Bom dia, gente! Estamos aqui acordando e eu vou só me arrumar e já volto. Acho que temos uma senhora que não quer acordar. Bom dia, Nala! Bom dia, princesa da mamãe! Vamos passear. Vamos. Gente, já me arrumei. E tá mais ou menos no solzinho. Mas já vou pegar os babies e a gente vai ir passear. Ainda nem tirei a árvore e as coisas do Natal ainda. Mas ficou muito lindo. Bom, já volto. Vamos. 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 minha mãe conseguiria encontrar uma boa passagem pra mim, com preço muito bom. Então, eu deixei isso de propósito e minha mãe, né, que trabalha com isso, ela chegou um certo dia e falou que conseguiu e que tinha uma passagem. Então, e minha prima na época não conseguiu ir comigo, eu fui sozinha, tinha que ir sozinha mesmo, porque na época meus pais estavam trabalhando, não tinha como. E eu fui sozinha, peguei o avião de Guarulhos, desci lá em Madrid, naquele aeroporto enorme que você tem que pegar a metrô de um pro outro, Deus foi maravilhoso na minha vida, foi, nossa, a melhor experiência que eu já tive. De lá eu peguei outro voo, né, pra Paris, aí de Paris eu peguei um táxi, peguei lá o Eurostark, aquele que passa por baixo do Canal da Mancha, e fui pra Londres e essa experiência, assim, foi maravilhosa. Passei tempo, nossa, maravilhoso lá, eu vendo na realidade, né, um pouco daquilo que meu pai sempre me falou e eu amei, né, a experiência. Então, naquele dia, naquela viagem, aquilo que aconteceu na minha vida foi, tipo assim, realmente, Deus tem um propósito e eu não vou ficar no Brasil. Então, eu voltei pro Brasil, aí estudei tudo e depois nós decidimos vir pra Portugal. Então, quando a gente decidiu vir pra Portugal, isso há cinco anos atrás, sentamos a minha mãe e meu pai e decidimos. E quando a gente veio pra cá, né, tínhamos trabalho no Brasil, minha mãe tinha agência de viagens, né, meu pai sempre trabalhou com caminhão, mas também tava trabalhando na agência, se eu não me engano. Então, a gente já tinha uma vida estável, né, no Brasil, a gente tinha uma vida muito boa já. Só que eu, né, sempre quis vir pra Portugal, então, não adianta, você pode ter, né, qualquer coisa. Você quer ter aquela experiência, aquele sonho, realizar aquilo que você sonha, não adianta, você quer ir. E, então, a gente veio sem conhecer ninguém em Portugal, não conhecemos ninguém. Em 2023, agora, vamos fazer cinco anos que estamos morando aqui. E esse foi um resumo da minha história. Ah, Léo, aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que lindo. Que lindo. Tá gostando de passear, cara? Tá gastando energia? Tem que ser, porque, senão, destrói a casa. A gente tá num casal. O veterinário diz que nunca vi um bicho assim. Tá numa cabeça assim. A Tanya é preta. Mas são burra, são burra. A minha pequenina, que eu tenho, é mais inteligente que os dois. E são budogues? Budogues franceses? São budogues franceses? Também. Buxer franceses, hein? Ah, que lindo. O teu é cinco vezes mais pequenina. A sério? Do meu filho, do meu filho, as costas é assim, o rabo é assim, não gordo. É musca. Pois é, é. Ele faz assim pra ti, até doido. É, às vezes ele vem em cima de mim. Mas sou um bocadina. Pois. Do meu filho já tenho nove anos e dez anos. Que fixe. Há muito tempo que eles estão cá? Não. Os cães? Os cães, vocês? Ah, eu há 30 anos. Nossa, é bastante, é bastante. Que gostoso. Mas são lindas, hein? Obrigada. Se calhar é menina. Pois sim, é a Nala e o Simba. A nossa é larga. É preta, escura. Posso estar no canil? É um canil aberto. Tá fechado até aqui. É tudo o terreno, como a mais grandíssima, tudo o terreno é dele. Sai, vou passear e tudo. Mas são tão estúpidos. Um milho foi quando... Agora que tá o tempo da chuva, sabe onde é que eles vão fazer cocô? Em cima da gaiola. A gaiola é de madeira e são duas que o meu filho juntou, cortou e juntou. Ele vai cagar em cima da casita agora por causa da chuva. Esperto eles. Mas pode ser também porque eles vão fazer nove meses. Pode ser por isso também. De repente eles devem crescer um bocado mais ainda, provavelmente. Pois é caro. E o Domassa, a Rojo, o meu filho não sabe. O Domassa não. Bom gente, é isso. Eu tô parando por aqui. E... Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, me sigam no Instagram. Me mandem perguntas. Eu tô colocando bastante caixinha de perguntas. Se vocês quiserem ver alguma coisa específica de Portugal. Algum... Alguma cidade, algum lugar. Ou então, alguma dúvida sobre alguns documentos. Algumas coisas assim. Que eu possa estar ajudando. Vocês me chamem e me falem. Eu vou estar colocando o meu Instagram. Ou aqui embaixo. Ou no final do vídeo ele vai estar aparecendo. Então, um beijinho. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí